O único programa de automobilismo em quatro estados do Nordeste, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Mais de 25 milhões de pessoas recebendo o melhor do automobilismo. Põe o cinto, esse é o Motores de Ação Nordeste. A nova geração do Toyota RAV4 já tem data para chegar ao Brasil. A marca japonesa confirmou o lançamento do SB para a imprensa para os dias 5, 6 e 7 de maio. O Motores de Ação conversou com o vice-presidente da Toyota do Brasil para conhecer detalhes desse novo produto. Olha, a RAV4, como você mesmo falou, é um full model change, modelo total, reformulado. Novo design, novos interiores, ela continua ótima em termos de espaço interno, em termos de motorização também. Uma motorização com motor 2.5, 170 cavalos, excelente realmente o carro em termos de dirigibilidade. Mas agora, onde ela ganhou muito foi no design externo realmente imponente, impressionante. E o interior, o interior está muito sofisticado, ele faz lembrar inclusive algumas marcas alemãs. É possível encontrar na internet diversas fotografias do novo modelo que será apresentado. A Toyota garante uma reformulação completa para deixar o modelo forte no segmento, assim como os demais carros da marca. Eu acho que esse segmento dos Sport Utilities Médios é um segmento muito competitivo. Com isso, você tem alguns produtos sendo montados localmente, o que é muito importante também. A condição diferencial aí é importante que se frize, mas eu tenho certeza absoluta que com a condição da Rave Nova, e principalmente com a cota de importados que nós temos agora, nós temos condição de estabilizar a nossa demanda nesse segmento. Eu acho que vai ser realmente uma grande surpresa para o Brasil. Eu tenho a expectativa de vender de 500 a 600 unidades mês da nova Rave. E realmente é o que eu acredito que ela vai surpreender o consumidor brasileiro. Vendido no mercado nacional desde 2006, o Rave 4 é oferecido atualmente nas versões 4x2 e 4x4. Mas as novidades da Toyota para o mercado não param por aí. Eu acho que além da Rave nós temos o Prius aí que praticamente começamos a vender, a nossa batalha continua. Eu diria para você que nós temos grandes aliados do governo brasileiro trabalhando para que a gente tenha uma isenção, porque a introdução de uma tecnologia, seja onde for, em todos os países onde ela teve sucesso, ela realmente contou com o grande apoio do governo, entendendo que aquele produto era um benefício social, antes de ser um benefício simplesmente de economia de combustível. Ele faz bem para a economia, mas também faz bem para o meio ambiente e realmente é uma tecnologia nova vindo para cá. Eu não tenho a menor dúvida que com o incentivo a essa tecnologia nós podemos inclusive pensar em ter um veículo híbrido flex, e em segundo lugar tem um veículo híbrido flex fabricado no Brasil. Essa realmente vai ser uma grande aposta. A primeira parte a essa tecnologia é uma grande aposta. Se a gente tiver um veículo híbrido flex, a gente tem um veículo híbrido flex, que a gente tem um veículo híbrido flex, que a gente tem um veículo híbrido flex. Obrigado.